O Conselho Nacional de Justiça julga ações de averbação de tempo de estágio para fins de licença especial e de aposentadoria na carreira da magistratura. Um tema que teve o julgamento iniciado pelos conselheiros foi o procedimento de controle administrativo contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu o requerimento feito pela Ana Marges de averbação de tempo de estágio como tempo de serviço para fins de licença especial e de aposentadoria na carreira da magistratura. A conselheira e relatora Maria Cristina Peduzzi negou o pedido, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista. Outro caso que começou a ser analisado pelos conselheiros foi de uma magistrada. Ela entrou com uma ação de revisão disciplinar para tentar reverter uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que aplicou à juíza uma pena de censura. A acusação é de que a juíza teria deixado uma testemunha, no caso um policial militar, aguardando por nove horas debaixo de uma árvore até ser chamado para audiência. O caso ocorreu em 2010. Durante a sustentação oral, o advogado de defesa disse que a decisão do Tribunal foi contrária às provas juntadas ao processo. A relatora do caso votou pelo não conhecimento da revisão disciplinar, mas o julgamento não foi concluído por causa de um pedido de vista da conselheira Ana Maria Amarante.